Estou com uma grande expectativa aqui em Brasília para que nós levamos para nossos estados aquilo que nós colocamos em palco, que é a questão da saúde, a questão da educação, a questão do resgate das tradições de matrículas africanas dentro do Brasil e de cada estado. Legenda Adriana Zanotto